O que tem muito se perguntado é sobre como se proteger da fraude fiscal. No caso não existe receita mágica, não existe atalhos, não existe via oblíqua. No caso a proteção da fraude fiscal é simplesmente uma fiscalização do dono da empresa, do representante da empresa em relação aos seus profissionais, inclusive advogados, contadores, que geralmente fazem o lançamento, muitas vezes sempre a menor. Então mesmo que o lançamento fiscal, no caso, seja errôneo, é preciso que o dono fiscalize os lançamentos, porque muitas vezes um erro no lançamento pode ser interpretado como uma sonegação fiscal, pode ser interpretado como uma fraude fiscal e pode-se responder por um crime fiscal. De um fato que muitas vezes o próprio dono da empresa não deu causa, mas ele vai responder como sendo autor do crime. Então por isso é que os livros contábeis da empresa, os lançamentos contábeis, eles têm que ser sempre fiscalizados pelo próprio dono da empresa, para que ele não incorra nessa questão da fraude, que ele não responda por um crime que na verdade ele não cometeu e não teve dólar em cometer. Mas no momento em que existe uma denúncia sobre fraude fiscal, realmente fica difícil reverter o quadro. Por isso que a questão da fraude fiscal hoje é muito mais uma prevenção do que necessariamente você ir a juiz e dizer que você não teve culpa sobre isso. Então a fraude fiscal realmente é uma questão muito séria e que tem que ser fiscalizado pelo dono da empresa, o trabalho da contadoria, o trabalho da advocacia, o trabalho dos economistas da empresa, para que se possa se precaver sobre isso. Porque na verdade não tem atalhos. Não há atalhos, não existe nenhum lançamento mais favorável, não existe uma interpretação legal mais favorável. A lei tem que ser interpretada tal como ela é, os lançamentos têm que ser feitos tal como eles são, com a fiscalização do dono da empresa. Essa é a única forma mais eficaz e mais efetiva de se combater, de se prevenir sobre um crime de fraude fiscal. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar no nosso site, você pode nos inscrever que a gente vai ter o maior prazer em responder. Transcrição e Legendas Pedro Negri